Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravar um vídeo mostrando o básico de uma partida de tênis e ver como é que funcionam as variações das odds durante um jogo de tênis. Como eu já escrevi em outras partes do blog, eu acho bastante interessante trabalhar esportes que o cronômetro não interfere e que a gente sempre vai ter um vencedor. Diferente do que acontece no futebol, que a gente ainda tem um empate interferindo e também o tempo. A questão de não conseguir prever exatamente se vai ter ou não, ou o que faça as odds se alternarem, isso não acontece no tênis, já que a cada ponto, obviamente, alguém vai ter que marcar e isso com certeza mexe nas odds. Então, para quem trabalha, as variações do tênis é bastante interessante. Vou pegar um exemplo para trabalhar um pouco como é que é o pré-jogo e ver a variação das odds. Quero mostrar um pouco, durante um jogo ao vivo, o quanto isso varia. Então, a gente escolheu aqui um jogo que está acontecendo agora entre o Andrea Sepp, o italiano, e o Robin Reis. O jogo começou agora, já está 1x0 para o Reis, ele quebrou o serviço do Sepp do primeiro game. Mas, por enquanto, a gente não vai se atentar tanto a isso. Vamos dar uma olhada no pré-jogo deles, quem são esses jogadores. Tem uma série de sites muito bons com estatística de tênis, eu coloquei alguns nos links ali do blog. E o que eu estou usando aqui é o Academia das Apostas Brasil. Então, eu estava dando uma olhada aqui antes do jogo. Ele tem uma série de informações de estatística dos jogadores, dos torneios, head-to-head. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que é o confronto entre o Sepp e o Reis. Se usa a expressão head-to-head em inglês, que é o confronto direto entre os jogadores. Vamos lá. Então, analisando os dois, eu já conheço bem o Sepp, particularmente. O Robin Reis, eu ainda não assisti ele jogar. Mas, dando uma olhada pela idade aqui, o cara tem 27 anos. Número 93 do mundo, não parece... É sempre bom dar uma olhada na idade do jogador para ver se o cara não é um novato, que normalmente é perigoso. Às vezes, tu pega um novato que tem 18 anos, é ranking 200 do mundo, mas tem muito potencial. Um cara que já está há bastante tempo no circuito e não fez muito barulho ainda, digamos assim, ele tende a ser não tão perigoso. O Sepp é bem experiente, é o número 41 do mundo. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco, mas ele vem num ano muito bom. Então, primeiro, vamos focar aqui no head-to-head entre os dois. Eles já se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias do Sepp e uma só do Reis. Se a gente for olhar aqui, a única vitória do holandês foi num piso de Saiba. As outras todas que foram em quadras mais rápidas, o Sepp ganhou. Não foram jogos muito fáceis, dá para ver por aqui. 7-5, 6-4, 7-6 em 2x1. Aqui também foi 2x1. Esse jogo foi esse ano, bem recente. Foi agora em fevereiro mesmo. Não tende a ser um jogo fácil, mas o Sepp é favorito. Se a gente for dar uma olhada na carreira do jogador, vamos pegar aqui o Reis para dar uma olhada. O Reis já chegou, no melhor momento dele, a ser número 43 do mundo. Então, como eu comentei antes, não é um tenista top 20, não é um dos melhores do mundo. Você tem que ficar um pouquinho ligado. Estatísticas dele esse ano. Dá para ver aqui o que ele já jogou. Em vermelho são derrotas e em verde, vitórias. A única vitória dele esse ano foi numa partida de duplas. Em jogos de singles, como dá para ver aqui, ele tem 5 derrotas. Então, o cara não está no ano bom. Vamos dar uma olhada no Sepp, como é que ele está. Como eu falei antes, o Sepp eu já assisti bastante esse ano. Ele fez um baita Australian Open. Foi o cara que eliminou o Federer. Jogando demais. Depois perdeu para o Nick Kyrgios, que é um australiano muito bom também. Num jogo super longo, super duro, nas oitavas de final. Então, ele veio muito bem na Australia Nova. Sempre é bom. Um jogador que vai bem em Grand Slam, quer dizer consistência. Na semana passada, ele fez um ATP de Zagreb bastante bom também. Perdeu na final para o Garcia Lopes. Um jogo bem disputado. Então, ele vem bem em quadra rápida. Eu acho que ele é bem favorito para esse jogo aqui. Tende a vencer. Vamos dar uma olhadinha como é que está o jogo agora. A gente pode ver por aqui que o Sepp quebrou de volta. Está enfrentando um pouquinho de dificuldade já aqui. Está 40, 30 contra. Mas ele quebrou de volta. Então, só para dar uma olhada nas variações. Eu vou investir 100 dólares, que é um número redondo, para a gente conseguir enxergar bem como que isso varia. Vamos entrar aqui agora. Então, a gente entrou a favor do Sepp com 100 dólares. Já foi correspondido. Dá para ver aqui. E a gente vai observar, conforme os pontos forem variando, o que acontece com as odds. Só para já ir explicando, mas vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Vamos olhar só o do André Asep. Quando começou a partida, ele era... Aliás, quando o mercado abriu, ele era bem favorito. Ele abriu na casa aqui de 1,25 mais ou menos. Quando a linha é muito reta aqui, quer dizer que as apostas abriram mesmo para o mercado mais ou menos aqui assim. Esse era o preço inicial do Betfair, mas aqui que abriu o mercado. Então, abriu na casa de 1,50. Ficou variando. Quando esse montante maior entra aqui, provavelmente foi o horário que o jogo começou. Então, ele começou ali. Deve ter começado fazendo os primeiros pontos. Baixou para 1,40. E logo no primeiro game, ele teve o serviço quebrado. Então, ele já subiu lá para a casa de 1,80 mais ou menos. Acho que aqui confirmou a queda. Ele foi para 1,90. Devolvendo a quebra, já baixou de novo para 1,50. Que era mais ou menos o preço inicial. Então, vejam só essa variação. O jogo teve... Aqui, com certeza, a gente está falando só dos dois primeiros games. E já teve uma variação de mais ou menos 1,40 até 1,90. Então, a gente está falando em 0,5 de variações de odds. 0,5 quer dizer exatamente o que vocês estão pensando. Em 50% de retorno ou de perda. Então, o tênis é um jogo que dá para trabalhar muito bem as odds. Só enquanto eu estava falando isso, vocês já notaram aqui. O CEP confirmou o serviço. As odds voltaram aqui para 1,45. Então, em menos de dois minutos, a gente já conseguiu ficar 11 dólares positivo nesse trade. Então, se eu fechasse essa operação aqui agora... Quando a gente fecha a operação, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está apostando contra o CEP. Num valor que, ao terminar a partida, vai fazer com que eu tenha exatamente o mesmo lucro que, nesse caso, foi de 11,20. Então, só nesse comecinho do vídeo já dá para mostrar como é bom operar tênis. Claro que aqui a gente deu um pouquinho de sorte, digamos, do CEP confirmar o serviço. Mas o nosso plano nem era esse. Ele é bem favorito para o jogo. A gente ia deixar o jogo rolar um pouco. Então, a gente já garantiu aqui 11 dólares de lucro. Porque, mais do que dizer que são 11 dólares, na verdade, são 11% do que foi investido. Então, basta pensar aí que se tu fizer uma série de operações pequenas como essa, que foi menos de um game, então o risco é baixíssimo. Tu tem 11% de retorno e é muito bom. Imaginem isso em mais escala. A ideia do tênis é acompanhar o jogo. Ficar atento nos placares. Tem várias estratégias que se utilizam que a gente vai falar mais adiante. Tu pode alternar entre os dois tenistas quando eles estão sacando. Pode entrar só quando tiver breakpoint e uma oportunidade quebra. Pode esperar um tenista ganhar o primeiro set para daí trabalhar ele só no segundo set com um pouco mais de segurança, porque ele vai ter um set de vantagem. Então, tem uma série de coisas que interferem. Vou dar uma parada no vídeo, deixar o jogo seguir um pouco. A gente volta e comenta um pouco mais as variações quando tiver um andamento maior da partida. Beleza? Voltando aqui, a gente vai dar uma olhada. Tirar o áudio aqui só para não atrapalhar. A hora que a gente saiu do mercado ali, quando o CEP confirmou o serviço, no 2x1, a gente vendeu a 1,46. Então, só para dar uma olhada, agora passaram mais dois games, o Reis confirmou o serviço e agora está o CEP sacando de novo 40x40, esse valor já subiu para 1,60. Então, para ver como oscila rápido. Se a gente não tivesse feito a venda naquele momento e tivesse deixado para agora, agora nesse momento está a vantagem para o recebedor. Já está 1,74. Então, se a gente for comparar, quando a gente abriu a operação, a gente apostou a favor do CEP a 1,64. Então, sempre que as odds da pessoa que está apostando estão mais altas, quer dizer que você está perdendo, você precisa que essas odds baixem para que a probabilidade dele vencer ou o jogo aumentem. Então, aqui ele está em maus bocados, ele já está na casa de 1,80. Então, se a gente for comparar essa variação, naquele game ele estava 1,46 para agora 1,77, 1,80 mais ou menos. Então, a gente saiu no momento certo. Então, de novo, olhando aqui o gráfico, impressionante como varia. E essa que é a ideia do tênis, ficar pegando essas trocas, as odds, né? Mostrar aqui para vocês também o que eu acho que é um layout bom para assistir uma partida de tênis, né? Obviamente o Trader Liner aberto, né? Para quem ainda não está muito ambientado com a interface aqui do Trader Liner, eu vou fazer um vídeo explicando em detalhes como ele funciona. Então, fiquem tranquilos. Para quem está acompanhando agora do início, eu ainda espero que não estejam apostando, mas só se aprofundando um pouco mais no conhecimento. Então, o que é bacana? A gente usa o site da Bet365, que a gente já comentou, que tem um live stream muito bom. Então, a gente pode ficar assistindo a partida aqui. O placar do Trader Liner é bem rápido, então ele tende a ficar com os dados bem certos. Também dá para acompanhar pelo próprio vídeo. E a terceira coisa fundamental aqui para a gente ter sempre aberto são os stats ao vivo da partida. Isso normalmente a gente consegue através do próprio site da ATP, o site oficial do torneio. Ele tem um link para os jogos que estão acontecendo. Normalmente é um link chamado Live Scores, que é placares ao vivo em português. E ele fica dando as estatísticas do jogo. Então, tem algumas estatísticas bem importantes que normalmente dizem como que a partida se comporta. A porcentagem de primeiro serviço é bastante importante. Todo mundo sabe que o primeiro serviço é o saque mais potente do tenista. E mais ainda o quanto de pontos ele está conseguindo confirmar recebendo, desculpa, sacando e recebendo. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, aqui embaixo no total de pontos do jogo, o jogo está bastante equilibrado. Está 19 a 18 para o CEP. Só que, claro, ele sacou um game a mais. Está 3 a 2, ele confirmou o serviço. Então, é normal que ele tenha um pouco de vantagem. Nos percentuais, dá para ver aqui que o Robin Ries teve 5 breakpoints já. E o CEP apenas zoom e acabou convertendo. Então, recebendo, o Ries está jogando bem melhor. Principalmente aqui em segundo serviço, ele tem 63% de pontos ganhos. Então, isso quer dizer que se o CEP não estiver botando muito a bola em quadra no primeiro serviço, ele vai ter problema com o segundo gol. Ou está tendo por enquanto. Então, isso é um pouquinho mais avançado. Depois a gente pode trabalhar isso melhor. Nesse primeiro vídeo, eu só quero realmente que vocês acompanhem a variação das odds conforme o jogo vai acontecendo. Então, sempre ficando atento nesse gráfico aqui. Vamos deixar rolar um game ao vivo, simultâneo aqui com o vídeo, para vocês verem como que acontece. Então, qual é a diferença de olhar esses dois mercados? Na verdade, eles são basicamente a mesma coisa, mas tem algo muito importante quando se faz trading, que é a liquidez. Observem aqui que esses 64 mil é o valor total que tem correspondido, ou investido, no mercado do Robin Reis. Já no CEP, a gente tem 1 milhão 157 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muito mais dinheiro girando. Então, se a gente for trabalhar esse jogo, vale muito mais a pena trabalhar nesse mercado do que nesse aqui. Ah, mas não é a mesma coisa? Se eu for apostar no Reis, apostar aqui, não é a mesma coisa? Quando tu trabalha pelo site, é a mesma coisa. Se a gente for aqui, por exemplo, olhar o site da Betfair, ele vai mostrar o jogo. Vamos pegar aqui o jogo ao vivo. Quando tu abre o mercado. Quando a gente vai apostar aqui no mercado de probabilidades, que é o vencedor da partida. Carregando. Ele mostra uma barra única, uma para cada tenista. Então, é natural que quando tu queira apostar no Robin Reis, tu vai chegar aqui e clicar nesse mercado. Não chega a ter muito problema, mas para fazer um trading mais avançado, é melhor que tu trabalhe num mercado específico. Que nesse caso, é trabalhar no mercado do CEP. Porque tem muito mais dinheiro. Então, se tu quiser, na verdade, trabalhar a favor do Reis, dá na mesma tu vir nesse mercado aqui e trabalhar contra o CEP. Vai ter muito mais liquidez para tu conseguir sair e entrar no mercado com mais facilidade. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo. Enquanto a gente foi falando. O placar está 15,30. Então, o CEP está recebendo com uma boa chance de quebra. Pode ver que já acentuou mais ainda a curva. Vamos olhar. Está 1,4,4 agora. Ponto em andamento. CEP errou. Vai para 30,30. Então, já sobe de novo para 1,50. Então, só nesse ponto aí, 6% de variação. Sempre lembrando que uma poupança aí, ele rende menos de 1% por mês. A gente tem num ponto de tênis 5% de variação. O vídeo está com um delayzinho maior do que o normal. Eu acho que isso não é normal, mas é importante ficar atento. Pode ver que aqui o próprio vídeo da BAT365, ele não está acompanhando o placar. Isso, às vezes, acontece. Passam 5 minutos, eles ajustam isso. Normalmente, quando tem algum intervalo. Estou com bastante coisa aberta e também gravando vídeo. Isso, às vezes, atrasa um pouco a internet. Mas o CEP já está sacando, já está 15,0 para o Reis. O vídeo aqui ainda está um pouquinho atrasado. As odds aqui, com certeza, já estão acompanhando o placar correto. Então, de novo, o CEP agora, ele está recebendo o saque. Ele está recebendo... Desculpa, ele está sacando e já está 0,30 atrás. Então, agora, as odds dele subiram bastante porque é ele que está enfrentando uma chance de quebra. Então, de novo, né? Aqui embaixo, ele quase quebrou. Não conseguiu quebrar. Reis confirmou. Veio para cá. Agora, está 0,30 a favor do Reis. Está lá em cima, de novo, o CEP. Vamos ficar olhando aqui pelo placar. 30,15. Então, o CEP já deu uma equilibrada de novo no game. isso aqui vai baixar um pouco agora. 15,30 ainda é um placar bem favorável para quem está recebendo o saque. Vamos esperar esse próximo ponto. 30,30. Pode ver que eles estão bem juntos aqui, esses dois placares. Novamente, baixou. Então, está acompanhando aqui as odds. 30,30 baixou. Provavelmente, se o CEP confirmar o saque, ele vai ficar aqui na casa de 1,50. Se der esse game a favor do Reis, pode esperar aqui, com certeza, que isso aqui vai chegar na casa de perto de 1,85, 1,90. Então, a 30,40 vai subir de novo aqui. Então, o gráfico é sempre um pouquinho mais lento que o mercado. Se a gente for olhar o mercado aqui em cima, ó, já está em 1,80. Agora o gráfico aqui acompanhou. Se ele confirmar a quebra, vai fácil aqui para 1,90. Vou esperar terminar esse game. A imagem ainda está um pouquinho um pouquinho atrasada, então sempre é bom assistir o jogo para ver como é que está o andamento, né? Mas, nesse caso, para fazer o trade, não ordem pelo vídeo, porque confirmou. Ó, o Reis quebrou. Então, subiu lá para bem o que a gente falou, ó, 1,90. Vamos ver aqui. Ó, bem mais. Bem mais. O gráfico está atrasado, 2,20. Claro, falha minha na análise, porque a gente já está em 4,3. Já está mais para o fim do set. Então, uma quebra agora é muito mais importante que uma quebra no início do jogo, obviamente, né? Então, bem decisivo. Ele vai sacar para fazer 5,3. O mercado subiu para 2,22. Então, olha como é interessante. Vale a pena trabalhar só o breakpoint, né? O breakpoint estava em 1,80. Se a gente tivesse entrado ali a favor do Robin Reis e ele confirmasse essa quebra, podem ver, ia pular de 1,80 para 2,22. Então, essa variação aí de 42 pontos, a gente poderia ter pegado de lucro. Claro que se o CEP virasse o game, a gente ia ter 0,30 de prejuízo, mas acaba valendo a pena. Sempre lembrando que como o tênis é um jogo contínuo, esse jogo está bem equilibrado. Se tu faz o trading, tu tem duas opções. Tu pode fechar ele e assumir essa pequena perda, ou tu pode deixar ela rolar um pouquinho a mais, porque normalmente o tenista depois vai confirmar o seu saque, daí essa linha tende a trabalhar a nosso favor de novo. Então, beleza, o vídeo já ficou um pouco longo, não vou esperar até o final da partida, mas acho que já deu para dar um bom overview de como variam as odds em tênis, e por isso que o tênis é um esporte tão bom de fazer trading. Também, uma coisa muito boa do tênis é que as estatísticas são muito fiéis ao que acontece na partida. A gente tem uma série de sites bastante bons de estatísticas de jogadores. Vou pegar e vou dar um exemplo aqui para vocês. Um site que eu gosto bastante, que eu uso muito, é o Academia das Apostas. Ele é muito rico para tênis e também para futebol. Então, se a gente for olhar, vamos dar uma olhada num tenista em específico, vamos dar uma olhada no André Asep, ele está carregando aqui. É bastante importante que essa análise pré-jogo seja feita com bastante cuidado, para que a gente entenda bem o comportamento dos tenistas. Vou mostrar aqui para vocês que as estatísticas que estão disponíveis, elas incluem comportamento do tenista até em situações adversas de jogo, como qual é o percentual dele de vitórias e derrotas em tiebreak, como é que ele se comporta quando ele perde o primeiro set. Desculpa, acabei fechando aqui o site. É um pouquinho difícil, às vezes, falar e também coordenar nossas ações. Então, a gente acaba fazendo algumas bobagens. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Fechando alguma das abas aqui para deixar a internet um pouquinho mais rápida. Como eu estava falando, então é interessante analisar esse comportamento dos tenistas. O que o cara faz quando perde o primeiro set? Como é que fica quando ele vai enfrentar um tiebreak? Uma coisa é pegar o Raul Nietzsche, que tem um saque monstro, confirma quase sempre quando tem um tiebreak ele acaba vencendo. Ou pegar um tenista que tem um saque fraco e não é um recebidor tão bom. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, falando do Raul Nietzsche. Vamos clicar nele aqui para ver os detalhes da carreira dele e algumas estatísticas. Então, aqui é a informação básica que você encontra em quase todo lugar. Qual é o ranking dele, idade, altura, peso, estatísticas do ano, do jogador, histórico de ranking, últimas partidas que ele jogou, quais foram os torneios, os resultados, aqui estatísticas um pouco mais completas das vitórias. Aqui é a parte que eu estava mencionando, então isso aqui é bem bacana. Nos últimos 12 meses e nos últimos 4 anos. Números totais de vitórias, percentuais, os locais que ele jogou. Isso aqui eu acho bem legal. Depois de ganhar o primeiro set, como é que ele se comporta? Então, tem 72% de aproveitamento. Depois de perder o primeiro set, tem 69%. Em jogos com tiebreak, como é que ele foi? Esse número é muito bom quando um tenista vai enfrentar um top 10 para ver qual é o resultado dele. Tem tenista, às vezes, que é top 12 e nunca venceu um top 10. Então, tu sabe que ele tende a não conseguir bater esses principais tenistas. Isso é bem normal. Como que o jogador se comporta nos sets decisivos, no terceiro ou no quinto. Isso influencia bastante no psicológico. Também é legal olhar os números dele em relação a ele mesmo, se ele vem crescendo ou não no ano. Então, um tenista que vem numa crescente, normalmente se tu olhar os índices, quase todos eles vão estar positivos. Se tu for olhar aqui, o Raul Nietzsche está acontecendo isso. Esse ano dele, todos os índices aqui, só exceto o Rio.stop10, mas os índices dele melhoraram. Então, tem bastante coisa aí para estudar. Esse link aqui está na parte de links do blog. Ele é muito bom para futebol, para tênis. A gente consegue ver, fazer qualquer tipo de filtro aqui. Pode ver a estatística dele para um torneio específico. Pode ver para um determinado tipo de quadra. Então, tem bastante coisa para trabalhar. Espero que vocês gostem, tenham ferramentas aí para ir aprimorando o trade de vocês. E a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço.